Nesse vídeo vou te mostrar como fazer saques com seu cartão do Banco Inter nos caixas 24 horas E o melhor de tudo, sem pagar nenhuma taxa por saque Se gostar do vídeo, já se inscreva no canal Ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal E deixe o like no vídeo, tá bom? Então, vem comigo! Bom pessoal, primeiramente você vai logar o seu aplicativo do Banco Inter Em seguida você vai vir aqui nesses três pontinhos no lado superior direito Em seguida vai abrir para você algumas informações E novamente aqui nos três pontinhos do lado direito superior Você vai dar um tog E vários menus irão abrir para você aqui E você vai até o último E vai selecionar a opção terminais mais próximos, tá bom pessoal? Eu vou te mostrar aqui como encontrar os terminais mais próximos da sua residência, da sua cidade, ok? Bom pessoal, como vocês podem ver aqui Já encontrei aqui vários terminais Vamos ver aqui Tem vários terminais aqui próximos da minha região E aí eu vou estar escolhendo o que fica melhor para mim O que fica mais próximo da minha residência, ok? E logo após, sabendo qual o melhor local para você Você vai se dirigir até o caixa 24 horas E o passo a passo eu te mostro agora Vem comigo Bom pessoal, já com o cartão em mãos do Banco Inter Vou estar inserindo aqui no caixa 24 horas Vou aguardar a leitura Em seguida eu vou clicar em entrar Logo após eu vou estar digitando a minha senha de 4 dígitos Aí do Banco Inter Em seguida eu vou selecionar o valor que eu quero sacar Aqui como exemplo é R$170 Vou estar confirmando Em seguida eu vou digitar os 6 dígitos aí do meu CPF Os 6 primeiros dígitos Muito fácil, viu pessoal? Muito prático e rápido E o bom galera é que você não paga nenhuma taxa, ok? Em seguida você vai aguardar a máquina pedir para você retirar o cartão Isso é mais uma medida de segurança, tá galera? Porque antes tinha muita gente que esqueceu o cartão no caixa Logo após é só aguardar o dinheiro que você entregue para você E lembrando pessoal que essa transação não é cobrado nenhum valor de saque A vantagem do Banco Inter é essa E aqui está o nosso valor, R$170 Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje Espero ter te ajudado aí De como sacar seu dinheiro através do Banco Inter Utilizando as caixas 24 horas E lembrando pessoal que para fazer essa transação O Banco Inter não cobra nenhuma taxa de saque Descontar da sua conta, né? A grande vantagem é essa E você pode sacar até R$3.000 da sua conta, viu galera? Bom pessoal, o vídeo é basicamente esse Espero ter te ajudado Se gostou, não deixe de se inscrever no canal Ativar as notificações E deixar o like nesse vídeo para fortalecer, tá bom? Valeu e a gente se vê no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintal E aí Legenda por Sônia Ruberti